Olá, pessoal do seu Papo de Proteleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma AgroRevenda, que está sempre conversando com quem? Com todos os atores que atuam no agronegócio brasileiro. É a indústria, é a revenda, é a cooperativa, é a distribuidora, são empresas que fornecem insumos, equipamentos, tecnologia digital, marketplace, site, tudo quanto é tipo de produto que faz e está fazendo com que o nosso agro está agora acabando de colher a maior safra de grãos do Brasil e se Deus quiser, nós vamos daqui um ano ou daqui dois anos chegar no número mágico de 300 milhões de toneladas de grãos, que vai ser realmente um espetáculo e a coroação de um sucesso. E um sucesso que tem cada vez mais atores fazendo mais negócios e isso é muito importante, que é com o negócio que a economia cresce, que a gente ajuda o produto interno bruto e faz com que produtor, empresa, todos os atores da cadeia ponham dinheiro no bolso, que é isso que é importante, que uma economia cresce quando ela é próspera. E é para falar de uma empresa aí que já está há bastante anos, quase 30 anos, ele me corrige aqui se eu falar bobagem, atuando no agronegócio, que é o Emílio Favero. Emílio, que é diretor comercial da Alphacix. Oi, Emílio, um prazer te receber aqui, tudo bom? Tudo bem, Melissa, um prazer estar participando aqui do teu programa. Eu agradeço muito o espaço aí para a gente falar um pouquinho da nossa empresa e da cultura que nós trabalhamos. Beleza, eu vou dar uma invertida normalmente do que eu faço, Emílio, que eu acho que vai ficar mais fácil para a compreensão das pessoas, que ele vai falar aqui de uma participação bacana que a empresa teve num evento maravilhoso, que eu já fui uma vez em São Paulo. Mas me fala uma coisa, vou contar um pouquinho da história, como é que surgiu a Alphacix, esse trabalho familiar que você estava me contando antes da gente gravar, sobre a produção de laranja e tangerina, o que é a Alphacix e o que ela faz? Ah, maravilha. Bom, a Alphacix é uma empresa familiar, formada por três irmãos e um cunhado. Eu sou o mais novo, cuido da área comercial. Meus outros irmãos cuidam da área de campo, estratégia e meu cunhado na área administrativa. Nós formamos a empresa há 26 anos, quase 27 anos aí, e que nós estamos trabalhando com essa empresa voltada principalmente para a comercialização da produção própria de círculo nosso. Essa sempre foi o ponto desde o início. A família, no caso do meu pai, no passado, meus tios e irmãos dele já trabalham com laranja há, assim, mais de 50 anos, né? Meu pai, meu avô foi plantador de café na época dos anos de 29, e depois que ele resolveu comprar algodão... Ô, Emílio, e graças a Deus, o seu avô foi um dos que não se mataram, né? Exatamente. E acho que há uns 50 anos atrás que nós fomos praticamente focados em cintricultura. Meu pai foi mercadista na época que eles tinham a empresa junto com os irmãos, que era a FB, Fábio de Berton. Ele foi mercadista ali no Mercadão. Quando iniciou a CEA GESP, eles transferiram para a CEA GESP. E a família tocou esse comércio até 76. Aí, depois, eles desfizeram a sociedade. Nós voltamos para o interior para cuidar da terra que ficou dividida para nós. E isso foi até 95. Em 95, nós resolvemos voltar para o mercado. Meu irmão me chamou. Eu trabalhava na iniciativa privada, na área de tecnologia. Não era da área de tecnologia. E aí, vim compor a empresa. Você era o filho desgarrado que voltou. Exatamente. Exatamente. Eu trabalhava, eu sou formado em análise de sistema. Trabalhava numa empresa alemã nessa época. Saí da empresa e vim, junto com meus irmãos, montar a empresa. E, a duras penas, estamos aí, ano a ano, lutando, crescendo. E focado. Focado numa laranja tangerina. Com qualidade, com responsabilidade, sustentabilidade. É isso que nós estamos trabalhando. Que maravilha. Só para completar, até para todo mundo ficar sabendo. Que a Alphacitos, ela tem coisas em Botucatu. Pertinho lá da cidade do meu amigo, meu chefe, Carlão. Que ele é de Porangaba. Mojimirim, que é aqui pertinho onde eu estou. E Engenheiro Coelho também, que é onde o Emílio está falando agora. São as três unidades. O Emílio está aí no packing da empresa. E agora, vamos falar a respeito de uma presença super legal. Foi uma estreia da empresa. Era um evento que é considerado por muitos, até talvez, o maior evento do mundo. Quando se fala em supermercado. Que é o APA Show. Que acabou de acontecer. A Alphacitos foi lá pela primeira vez com um produto super bacana. Que produto foi esse que vocês apresentaram lá? Bom, como você disse, realmente foi a primeira vez que nós estivemos como participante, como expositor na APAS. A APAS, eu acompanho a APAS há 10 anos. Ah, você ia visitar, né? Ou fazer negócio. Visitando, sempre estando lá, conhecendo. Tem amigos nossos que tinham estandar. Tive dois anos, nós tivemos dois anos com a Seasa de Campinas, de forma institucional lá também. E ao longo desse tempo, a gente sempre veio pensando e se posicionando. Em um determinado momento, eu acho que nós vamos ter que estar aqui, se expor, colocar para o mercado, quem é a empresa. E eu acho que a gente chegou num momento muito interessante, né? De participar da APAS. Um momento, a empresa, ela está dando um grande salto de crescimento em produção, em produção no PEC, né? Em termos de tecnologia do PEC, e fazendo alguns lançamentos, né? Então, nós colocamos isso tudo na APAS. Eu acho que entendemos que era o momento de estar nessa feira. É realmente a principal feira supermercadista do mundo, né? E nós somos uma empresa onde nós estamos focados em vender para supermercado, para o varejo. Apesar de nós termos as nossas lojas em atacados, na Seas de Campinas, mas o foco nosso é vender para o varejo. Fazer uma venda direta. Fazer uma venda direta e fornecer o supermercado. A gente se coloca como sendo uma solução de ciclos para o supermercado. Perfeito. Qual é a quantia de produtos e mix que nós colocamos. E, além de levar os produtos a granel, né? Que nós temos, as variedades que nós estamos agora trabalhando, expondo, a gente levou também um produto que nós lançamos no final do ano passado, mas foi no final da safra e que agora nós estamos iniciando a safra com ele, que é a Tangerina Turma da Mônica. Que legal. Nós somos licenciados do Estúdio Maurício de Souza. Nós já temos a Laranja Lima Turma da Mônica. E nós lançamos a Tangerina Turma da Mônica também na feira, né? E comenta, qual é a característica da embalagem, Emílio? Olha, é um pacote. A gente é um especialista em fazer pacotes, né? São produtos embalados. É um quilo e meio de tangerina que nós fornecemos. Ela tem toda uma comunicação visual muito bonita, né? Podíamos até ter trazido aqui. Esqueci de... Calma, calma que você vai voltar para a prateleira, Emílio. Não vai faltar oportunidade. Fique tranquilo. Ficou uma embalagem muito linda, muito bonita. Ela traz toda uma comunicação com os personagens do Maurício de Souza. E o que a gente faz é exatamente colocar a tangerina nessa embalagem, né? Nós colocamos a Laranja Lima, a Laranja Peros. A gente... Nós somos, acho que talvez um dos principais empresas que vendem produto embalado no Brasil hoje. Perfeito. Estamos, Adiria, para você, acho que há 15 anos trilhando esse caminho de desenvolver o mercado de citros embalado em pacotes, né? E aí esse pacote que a gente oferece, um pacote de um quilo e meio de uma tangerina média. Nós começamos esse ano com a variedade W Morgoth. E ao longo do ano a gente vai evoluindo nas variedades que vão sendo disponíveis, né? A gente vai daqui a pouquinho para Morgoth e Olé e depois a gente coloca a Morgoth comum. Então, com isso, a gente consegue ter essa tangerina disponível ao longo do tempo. E esses produtos, né? Eles são baseados... Eles têm alguns princípios, né, Elvis? São produtos feitos com boas práticas, confirmadas. Nossas fazendas são todas auditadas anualmente. Nós temos a certificação do Global Gap já por quatro anos, né? Opa, respeitadíssima. Talvez o selo mais conhecido do mundo, né? Para o varejo, ela é. É a mais considerada a nível mundial. Nós temos auditoria social, auditorias técnicas do varejo nacional, nas propriedades também, no técnico. Então, isso tudo permite que o próprio estúdio também valoriza isso e nos convidou para ser o fornecedor de citros deles, né? Então, é isso que a gente tem hoje. Os citros do estúdio Maurício Souza, da Turma da Mônica, que somos nós que produzimos e vendemos com essa marca. Somos o único licenciado. E, além desse produto, nós apresentamos também um produto que nós começamos ano passado, de forma discreta, e esse ano a gente vai... É a laranja? É a laranja Bahia Caracara, que é uma outra coisa muito bacana, muito legal de... Oi, Miros. Aliás, eu vou falar umas coisas aqui do supermercado, porque do supermercado eu entendo um pouco como consumidor. Vou em supermercado desde que eu sou criança, mas quando eu era estudante eu ia, quando eu era casado, eu é que ia mais ao supermercado, e agora que eu sou separado, eu sou sozinho, vou ao supermercado direto, né? Ou para mim, ou então para os meus filhos, quando eles ficam aqui comigo, né? Rapaz, falando do negócio de laranja, tem duas coisas que me chamam a atenção em laranja, né? Primeiro que laranja em embalada, eu acho que eu nunca vi. Aqui em Campinas, eu vou quase sempre no mesmo mercado, eu nunca vi laranja embalada. Já vejo outras frutas, como a maçã, que eu acho que é a fruta que eu mais vejo embalada. Segundo lugar, a gente tem as laranjas lá, que fica com as pragas dos infernos, o Emílio que vai lá no supermercado, fica cutucando e apertando, e fica reclamando que a laranja não está bonita, que está murja também, dá vontade de falar, você não para de apertar esse negócio? Pega com delicadeza, se for pegar, né? Sendo que na Europa nem pode pegar, não pode pôr a mão na fruta, você tem que levar do jeito que ela está. E também só tem perelima, rapaz, não tem mais nada, é difícil. Tem supermercado que tem Bahia e tal, mas é madureza, por quê? É um desafio grande que tem nessa área, né? É, a gente na associação, nós temos a Associação Brasileira de Citrus e Mesa, a BCM, um dos fundadores dela, esse é um ponto que a gente questiona muito, às vezes, no varejo. Laranja mesmo, para suco, você tem vários tipos de laranja. A laranja-pera é um deles. É a mais, né? Mais consumida, é a mais valorizada, é a mais comum, mas existem outras laranjas também, que também são boas, dependendo do seu momento, da época, se elas estiveram no ponto correto. Então, existem laranjas precoces, existem laranjas de meia estação, nós temos laranja tardias, né? Então, nós temos uma Valência que pode ser muito boa para suco, uma Natal no final do ano que é muito boa para suco. São outras opções de laranjas que você tem além da laranja-pera, que também é uma laranja. E o que a gente está trazendo muito mais agora para o Brasil, nesses últimos tempos, são variedades de tangerinas. Então, para você ter uma ideia, hoje, na empresa, nós estamos com quatro tangerinas sendo trabalhadas. Nós estamos com a tangerina cravo, mexerica cravo, nós estamos com a poncã, nós estamos com essa W morgote e nós estamos com a morgote olé. Então, são quatro opções que se colocam. O que acontece no varejo? Muitas vezes, no varejo, eles não querem ter tantos itens para não criar confusão e criar erros na hora que se passa no checkout. Então, normalmente, quem está no checkout... Ah, mas não pode fazer esse negócio nem mesmo. Exato. Não conhece as variedades, então acaba passando códigos errados. Então, uma das coisas que a gente vem trazendo para o mercado é exatamente o produto embalado como sendo uma opção para você diminuir esses problemas de... Ô, Emílio, é por isso, então, que a gente vê uma variedade grande, por exemplo, uma geladeira derivada de leite e não vê em fruta? É porque já está embalado, é isso? É possível. O produto embalado, além dele criar menos problema ali na gestão de estoque, principalmente do varejo, e simplificar a vida dele, ele não cria esse problema ali. É isso que a gente vem falando muito sobre o produto. Por exemplo, em muitos lugares que nós colocamos a laranja-lima embalada, a gente aconselha a tirar a laranja-lima do granel, só ficar com ela embalada. Nós trabalhamos com um produto de um quilo e meio, então é uma quantia que ela não é pequena e não muito grande para uma família. Você tem ali uma média de nove, dez frutas em um pacote. Você consome aquilo provavelmente em três dias, numa próxima volta ao supermercado, você já compra... É, normalmente é assim, picadinho. Já dá para você trabalhar uma nova compra. Não cria o problema de misturar, confundir com uma pera. O prefeito ali de checkout, prefeito de estoque e trabalha toda a comunicação, por exemplo, num produto embalado você tem a comunicação, você tem a rastrabilidade de quem é o emprego. Exatamente. Você conhece quem é a empresa, então se você tiver um problema você pode reclamar, porque você sabe para quem você pode reclamar. Então tem uma série de vantagens o produto embalado e isso tem sido disseminado cada vez mais em vários varejos. nós já estamos colocando isso. O setor de frutas é um desafio espetacular, o frutas em particular, por quê? Porque a gente, inclusive, teve um cliente e são grandes amigos até hoje, que é uma certificadora, que é o SBC Certificações, que fica em Botucatu, aliás, a sede. Que também era... Eu tinha um sócio também que foi um dos fundadores do IBD. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. O terceiro. A gente pede para a China e Estados Unidos, se eu não me engano. Em exportação, ele é o vigésimo terceiro. Eu acho que isso é por quê? Falta de embalagem, falta de qualidade em muita fruta que chega ao supermercado, problema lá na produção. É isso, porque não é possível esses dois números. Eles são muito discrepantes. e eu já fui algumas vezes para fora do país, o setor de fruta no supermercado lá fora é diferente daqui. Lá dá um show. Dá um show de variedade, dá um show de beleza, dá um show de qualidade e dá um show de variedade também de embalagem. É a maneira que tem de se comprar produto. É isso, né? Exatamente. Nós participamos também de algumas feiras internacionais. Ah, vocês vão? Todo ano nós vamos numa feira. Eu, ano passado, eu estive em Madrid na feira Fruta Attraction lá, exatamente para a gente entender tendências. Tem boas ideias também, né? Ideias. Visitando, visitamos até o Ceasa lá de Madrid para a gente conhecer o mercado de lá. As frutas lá realmente têm um padrão de qualidade muito superior do que o que nós temos aqui. O mercado também exige e paga também mais por isso daí. Paga, paga. Isso faz também com que toda a régua da produção ela sobe, né? Aqui, infelizmente, nós ainda temos uma régua de qualidade mais baixa, preços bem mais baixos, o que também dificulta muitas vezes você a fazer uma produção, uma seleção. Tentar uma coisa um pouco mais popular e de qualidade. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui que são com as doenças. País tropical, né? Já vi. Então, isso também faz com que nós tenhamos muito mais dificuldades em conseguir um produto final com a perfeição de casca, né? Como a gente vê lá por causa das várias doenças que nós temos aqui e que não se tem lá, né? Então, isso também permite. Mas, eu diria para você que uma das coisas que tem muito a ver é com a capacidade de se pagar um produto melhor, né? Tanto que, para você ter uma ideia, os produtos que são importados aqui do Brasil na área de cítricos, pelo menos, né? Que é onde eu conheço um pouco mais, não é o que tem de melhor lá. A categoria 1 fica na Europa. O que vem para a fala que é uma categoria 2. E eu conversando lá na Espanha, eles me falam o preço para vocês, vocês não conseguem pagar o preço da categoria 1 por causa do mercado brasileiro. Então, isso influencia com certeza. o que nós, na Associação Brasileira, nós tentamos trabalhar um pouquinho é aumentar o nível, a quantidade de produtores certificados. Nós temos feito esse trabalho de Global Gap de certificação. Nós temos, acho que, quase 20 produtores certificados, né? Para que a gente possa, realmente, aos poucos, ir subindo essa régua de qualidade, de compromisso de produção, para que a gente possa cada vez mais oferecer para o varejo um produto mais seguro, com mais qualidade, que é um caminho, mais ou menos, que a nossa empresa segue em termos de trabalho. Perfeito. É importante você falar do sabor, que é uma questão chave também. A gente tem um exemplo disso que você está falando, Miriam. Eu tenho aqui ao lado onde moram os meus figos, que é Valinhos. Lá é super normal você ir disso de novo por causa do cliente que a gente tinha. Você vai lá, você é uma área de um hectare de figo, o cara está exportando para a Europa, está exportando para a Holanda, está exportando para a França, tem margem, mesmo numa área tão pequena, tem toda essa preocupação que você está falando aqui também na Alfa Citrus tem, e o produto na hora que você come é gostoso. Eu queria enfatizar, a gente está chegando ao fimzinho do papo artilheiro, mas vocês fiquem tranquilos que fruta é comigo mesmo, adoro fruta, graças a Deus meus filhos aprenderam a comer muita fruta, então vocês vão ver muita conversa aqui sobre esse mercado, e o Brasil é laranja, a laranja é o nosso café, o citrus aqui no Brasil. Tem uma mensagem que eu acho muito bacana nesse produto que você está falando, que foi lançado agora na APA Show, que é assim, primeiro que a fruta é um alimento, que ganhou mais importância ainda com a epidemia, e isso é espetacular, que as pessoas se preocupem com o que estão comendo, comam coisa boa de procedência que seja custosa, mesmo que pagam um pouco a mais. Eu brinco com a minha irmã, falo assim, gasta menos dinheiro com o celular, e compra comida, comida é fundamental para você, celular não é tanto, é importante, mas comida é muito mais. que tem essa mensagem com essa embalagem que você está falando, que é um produto bom e tentando cativar a criança também, não só o adulto, para que goste daquilo, fala, mãe, compra uma laranja da turma da Mônica, sei lá, por quê? Porque eles vão consumir fruta quando forem adultos. Exatamente. Ele tem esse apelo de venda de criança, mas a gente fala muito do apelo de família, ou seja, o que a gente procura transmitir muito na nossa mensagem é fazer daquele consumo da laranja, daquele momento de se consumir, um momento de família. Então, é muito gostoso você, após uma refeição, você pegar uma tangerina, descascar, por exemplo, a tangerina que nós estamos usando, ela é muito fácil para você descascar, um tamanho médio, um tamanho que não é muito grande para a criança, para a família também é bom. Então, você ter esse momento de partilho em conjunto é um momento maravilhoso, e as estatísticas mostram que quando você consome em família, você consome mais frutas. Quando você tem, por exemplo, eu em casa é muito comum, eu descasco uma baía, eu corto uma baía, eu partilho com a minha filha, com a minha esposa e todo mundo ali come. É, porque ela é grandona, a gente come junto, a Bahia a gente come junto, a Laranja Lima, a minha esposa adora. Ah, é docinha, é uma delícia mesmo. Então, fazer esse momento de família é uma oportunidade até de se fazer uma refeição em conjunto, ela é muito bacana. Então, a gente leva muito essa ideia de fazer isso em família, eu acho que é bacana esse momento. Não, você tem toda a razão, até porque eu acho que tem o apelo da dúvida seguinte, quando você tem criança muito nova, você levar um pacote que tem um apelo de imagem que interessa a criança, é até gostoso da gente adulto falar, ô, filha, o papai comprou uma coisa da Mônica, do Cascão, seja lá o que for. Isso é bacana e começa a criar uma identidade. Você está falando de vários tipos de laranja e eu lembro de adorar desde criança laranja-pera, que eu não sei que raios alguém eu devo ter visto fazer isso, que é amarga, mas você põe sal eu achava uma delícia, até hoje eu faço isso, eu chupo laranja-pera com um pouquinho de sal. Minha esposa também gosta disso. Então, é coisa de família, é coisa lá da mesa, meu pai, a gente tinha oito irmãos, você imagina a farra que era na mesa na hora de almoçar e de jantar. Vou te dar um depoimento de quando nós lançamos uma laranja-lima. Nós lançamos uma feira em São Paulo e eu ofertei um pacote para a gestora dessa feira, ela levou para casa, ela tinha uma filha, acho que sete anos, mais ou menos, não me lembro, e quando ela colocou o pacote de laranja-lima da turma da Mônica, a filha dela pediu para ela descascar a laranja. Aí ela me falou o seguinte, Emílio, foi a primeira vez que a minha filha comeu uma laranja, porque ela tentou não tomar o suco de laranja. Que maravilha! Então, você veja como isso instiga a criança A gente parece que não tem importância, mas tem, né? Exatamente. Então, é esse o objetivo nosso. A gente produz como os funcionários meus falam. Aqui nós somos uma família que produz laranja para outras famílias. É isso que nós fazemos. O que a gente quer é que as pessoas realmente se deliciem, se alegrem com esses produtos que a gente oferece para eles, feito com muito carinho, muito amor. E deve acontecer com o Emílio também, gente, que eu já vi, porque eu já presenciei muito pecuarista falando isso, né? Pecuarista de boi, de gente falando a respeito de carne e o cara, assim, não muito favoravelmente, o cara falando assim, ô, rapaz, eu vou com calma. Essa carne aqui que você está vendo é a carne que eu dou para a minha filha, para o meu filho, todo dia, que eu como. Eu confio porque eu sei que ela é segura, né? Certamente, o pessoal todo que trabalha e a família do Emílio deve chupar laranja da empresa, né? Da firma. Com certeza, com certeza. Eu conversei aqui, gente, com o Emílio, eu queria agradecer essa presença aqui no Papo de Pantileira, tá, Emílio? Eu que agradeço, eu fico muito feliz e lhe agradeço de coração da oportunidade da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa empresa, dos produtos que nós trabalhamos e estou sempre à disposição quando você precisar e desejar falar um pouquinho mais sobre o cítro, essa cultura que gera tanto emprego, distribui tanta renda, tão importante. Nossa Senhora, colheita de cítro é uma coisa de louco, emprega demais a conta, ajuda muito a família que às vezes fica sem trabalho e só trabalha na época de safra e de laranja, né? Você pode ter certeza que eu vou te chamar, Emílio, vocês vão ver mais o Emílio aqui no Papo de Pantileira, por quê? Porque além de toda essa sustentabilidade total do negócio, que vai desde a questão do meio ambiente até mesmo a questão de ser um negócio que dá lucro, porque o negócio só existe quando dá lucro e assim consegue distribuir riqueza para a comunidade e para a sociedade onde está inserido. Está trabalhando com produtos e com uma coisa que é muito legal do agro brasileiro que é a agregação de valor. A gente já agrega muito valor porque quando vocês pegam um pedaço de frango, não fica chamando de commodity, não, nem laranja, viu? Porque você está usando ali uns chumos de primeiríssima qualidade, gente, coisa inventada por pesquisadores brasileiros, internacionais, é inseticida, é fungicida, são maneiras de fazer as plantas se desenvolverem melhor, atuar nesse lugar que o Emílio muito bem destacou, que é um planeta, o trópico, o planeta já é o planeta vida, o trópico então é uma vida em abundância, são bilhões de micro-organismos, você precisa ter muito cuidado e saber trabalhar bem para tirar alimento daí, nós estamos conseguindo tirar, e ainda mais quando eu tiro com valor agregado, aí é muito mais do vosso então, tá? Vocês comparam essa conversa com o Emílio Fábera aqui, ele que é o diretor comercial da Afacitos, e vocês vão ver essa conversa nos nossos dois espaços de internet, que é no nosso site de notícias, agrorreventa.com.br, o nosso site também corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Emílio também vai ser o podcast Radar Água nas cinco plataformas onde a gente coloca, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Emílio, obrigado e até a próxima, tá aí, que não demore. Obrigado. Obrigado, abração. Grande abraço. Outro pra você. Outro pra você.